Segue o Sheik, caiu o Sheik, o Juiz está entendendo, bom, o Bruno chegou, não atingiu a bola, depois com o corpo, ele toca o Emerson Sheik Vou botar na esquerda agora para o Rildo, ele domina, tenta a jogada individual, dá no chão o Rildo, o Elias chegou, chegou para decidir a parada, um pouco atrasado e atropelou o Rildo, sai o primeiro cartão do jogo, lance esse aí Paulo César Sem discussão, cartão muito bem aplicado, é aquele que é para matar a jogada, impedir o contra-ataque, o Elias entrou duro e o Flávio Já era zagueiro, Renato Cajá fez o levantamento, o Cássio vai no segundo andar, está marcado o impedimento também, a bola está entrando, o Cássio, a bola escapou, poderia até ter ocorrido uma falta no Cássio, mas a jogada já estava impugnada, estava marcado o impedimento no ataque da Ponte Preta E o Elias, que recebeu esse cartão amarelo, está completando 200 jogos hoje pelo Corinthians, na entrevista onde dizia, nossa, ia ter pego um jogo um pouco mais fácil, molezinha, mas vai ser pedreira E o impedimento que a gente está mostrando aqui, mora na vestia, mais ou menos uns quatro impedimentos do Paulo César Lucas faz a inversão, faz a bola sair da esquerda para a direita, Jadson, de primeira para o Fagner, tentou arrumar para o Love, arrumou o Lindo, agora bateu para o gol, Elias defendeu o goleiro O Corinthians chegou do jeito que ele vem se consagrando nesse começo de temporada, toques rápidos, passes precisos Na fase de classificação com este jogo, Renato Cajá, recebendo, tentou o drible, claro, Biro, Biro pediu, para o Biro, Biro, bateu para o gol, jogou a esquerda do Cássio Mas a Ponte Preta vai chegando naquela história que vocês disseram, né, Caio? Muita velocidade, troca rápida de passes e a bola passando pelo Cajá, que sabe servir, né? É, é o jogador mais... O chute direto, vai o Jadson, bateu direto, jogou sobre o gol Globo, um agente, se liga em você Vai estar ligado, certamente, no seu Corinthians Jadson, de longe, experimentou Caiu o Matheus e tocou nela Ela teve um desvio na saída do chute ali do Jadson Ó, nessa câmera vai dar pra gente perceber Lance, e a gente vai rever a jogada do Cajá pro Juninho Aí a condição é legal e agora é contigo, do Paulo César Falhou, Vicente Dois lances difíceis No primeiro ele acertou, porque o Fagner dava a condição Lá... Recuperou o Josimar, se deu bem Josimar tem passando na direita o Rodinei Rodinei, cruzamento pro Cajá De cabeça, Cássio Mais uma enorme oportunidade da Ponte Preta Só que desta vez O Cajá foi como deve ser, de centroavante Subiu, o Corinthians contou com a categoria do seu goleiro A nossa microcâmera mostrando o salto do Cássio O Renato Vira o jogo buscando o Fagner A bola é boa Fagner dominou Encostou o Elias Tocou no Elias Encosta Juninho na marcação Ele botou linda a bola pro Fagner Cruzamento pro Love A bola passou por todo mundo Rodinei botou pra escanteio Emerson Jackson Com o peito Pou a bola pra Renato Augusto Ajeitou pro Fagner Love Devolveu pro Renato Augusto Bateu E espalma pra ele Gol Gol Do Corinthians Renato Augusto Renato Augusto Número 8 Que bola do Jadson Com o peito Devolução do Love pro Renato Augusto O Matheus quase defendeu Mas a bola foi de mansinho pro fundo da rede Jadson Renato Augusto Agora Love Devolução Que categoria E o Renato Augusto Bateu pro gol O Matheus quase defende Mas a bola repito Vai de mansinho De mansinho De mansinho Vai lá pro cantinho esquerdo Mansamente dormir Na rede da Monte Preca Globo A gente se liga em você Olha só quem tá aí Globo A gente se liga em você E... E... Obrigado.